Agora, às 13h40, ainda há bastante acúmulo de água aqui, próxima à linha, no Riacho Bibiribe, e toda a extensão lá da rua da Tamarinda. Como podemos ver, o asfalto cedeu aqui na cabeceira da ponte, na parte da cidade, olha só, destruiu toda essa parte aqui do asfalto. Aqui nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Graça, que já foi muito castigada pelas enchentes, pela força das enchentes, mas desta vez não houve nenhum dano à estrutura da igreja, apenas aqui na frente, o asfalto em frente à igreja foi totalmente destruído. Toda essa área aqui da praça estava sendo revitalizada e a enchente deste dia 7 e 8 de julho de 2023 voltou a danificar o assunto.